Olá, eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas coisinhas aqui, mas antes inscreva-se no meu canal, deixe sua curtida para apoiar o meu trabalho para que a gente possa continuar trazendo vídeos como esse daqui sobre hoje as vespas gigantes, as vespas assassinas olha só o que eu tenho aqui pessoal, bom você deve ter ficado sabendo aí, daqui a pouco eu mostro melhor que essas vespas elas estão causando terror lá nos Estados Unidos, são vespas asiáticas que tem o apelido de vespas assassinas justamente porque elas matam cerca de 50 pessoas por ano no Japão, isso mesmo, é uma picada sinistra, pois é e aí foram encontrados animais, primeiro foi encontrada há um tempo atrás uma colmeia e devidamente destruída, acho que na Flórida só que agora em Washington DC pelo menos dois avistamentos realmente é um perigo esses animais porque eles predam outros animais, as vesponas predam as abelinhas e lá no Japão as abelhas japonesas olha só que interessante o que elas fazem, para combater as vesponas quando elas entram em suas colmeias elas vibram o corpo e isso aumenta a temperatura do conjunto de abelhas vibrando ao mesmo tempo e isso eleva a temperatura do ambiente lá e as vespas mandarinas elas não suportam uma temperatura determinada ali tem um limite que as abelhas suportam, então elas literalmente cozinham a vespa mandarina com o seu movimento olha que coisa maluca da natureza, mas são as abelhas japonesas, não adianta esperar que as abelhas do resto do mundo façam isso e a gente sabe que nós dependemos das abelhas para produzir o nosso alimento aliás aqui atrás está o meu viveiro da muda paulistana, se você ainda não conhece, se você é de São Paulo não perca essa oportunidade de adquirir aí uma série de mudas, temperos, vegetais, ornamentais que são aquelas para decorar e claro colher a comida do próprio pé o que aconteceu? O pessoal no mundo inteiro achou que encontrou essas vespas gigantes depois do avistamento dos Estados Unidos, o primeiro vídeo que viralizou era dessa vespa matando um rato você pode ver que realmente é um animal com uma picada violenta e a vespa ao contrário da abelha, ela continua ferroando porque a abelha ela ferrou e os órgãos dela ficam presos no ferrão, então ela morre depois a vespa não, ela continua ali, é como se fosse uma máquina de costura ela pode continuar te ferrando à vontade, ferroando e te ferrando mas o animal deste vídeo não é uma vespa mandarina, e sim uma vespa crabro que chegou nos Estados Unidos lá por 1840 da Europa então você pode imaginar que tanto a vespa crabro do vídeo que mata o famoso rato no famigerado vídeo, também chegou aos Estados Unidos da mesma forma que essas novas vespas mandarinas, esses avistamentos novos também chegaram ou seja, através de navegações, imagina quantos containers não vão lá da Europa para os Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos e nem todos os containers, se eu não me engano, nem acho que 5% dos containers tem a possibilidade de serem literalmente inspecionados para ver se não estão trazendo nenhuma fauna, nenhum invasor aí indesejado que vai destruir o ecossistema mas imagina lá, o pessoal nos Estados Unidos ficou desesperado e aqui no Brasil não foi diferente, o pessoal também se alarmou com essa notícia mundial e em Bertioga pensaram que tinham encontrado uma vespa mandarina, uma vespa assassina mas na verdade se tratava de uma espécie conhecida como jaqueta amarela uma espécie inclusive que é da fauna brasileira uma espécie nativa e também o pessoal está alarmado com essa notícia porque realmente o animal chama a vespa assassina quem é que vai querer perto no Chile também parece que tiveram avistamentos de outras espécies então o pessoal está bem alarmado mas calma, é legal a gente ligar o alarme por isso que o pessoal de lá de Washington ligou mas para elas chegarem aqui no Brasil ainda não temos nenhum relato oficial muita calma que senão a gente vai acabar matando várias espécies nativas aí sem saber o que está fazendo e agora você quer saber dessas duas que estão aqui na minha mão olha só como é que eu capturei essas vespas? pessoal, essas duas aqui na verdade elas são do gênero vespa mas são o gênero... são a espécie... meu Deus, são a espécie gênero essas duas aqui elas são do gênero vespa mas são da espécie vespa do cális ou a vespa do cal também é uma espécie de vespa bem grande você pode ver aqui imagina só levar uma ferroada desse negócio aqui né também é uma espécie asiática assim como a vespa mandarina mas não é a vespa mandarina não é, não é, não é e como é que eu estou com esse animal aqui dentro do acrílico? olha só, eu capturei e coloquei aqui não, nem sei fazer isso pessoal esses animais eles vieram tem outros também são aí exemplos didáticos mas... agora né porque esses animais eles foram vivos sim e eles vieram de uma coleção de fascículos e diz lá que eles vêm de criadouros na China mesmo de criadouros para o consumo desses animais olha só que gostoso essa daqui ó ela está até... coitadinha o bumbum dela está sem tampa aqui ela está sem o ferrão mas essa aqui está íntegra olha o tamanho desse bicho e ainda assim não é a tal da vespa assassina olha vai encarar vocês tenha pesadelos inscreva-se no canal bom pessoal então esperamos que você tenha gostado desse vídeo falando sobre esse animal do momento aí que está causando terror no mundo inteiro então muita calma vamos sempre nos informar aí antes de de sair por aí preocupando pensando né já temos preocupações de sobra né aqui no Brasil pelo menos além do Covid não vou nem falar nada se você gostou dessa camiseta que eu estou usando aqui o modelo mais simples com o logo do canal tem modelo de várias cores tem modelo com padrão piebaldístico de animais manchados você vai pirar tem modelo do Lores tem modelo da cobra também e estão em pré-venda ou seja em preço especial então se você adquirir agora você adquire são os primeiros a adquirir e adquire com um baita de um desconto vale muito a pena é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição eu fico por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as nossas amigas Vesponas e se você quiser saber mais sobre abelhas e esses animais tem uma matéria que eu fiz na cidade das abelhas lá no Embu das Artes pela revista da cidade está muito legal vou deixar o link aqui também e eu peço para que você siga meu amigo melipobis arroba melipobis ele que trabalha com meliponicultura que é a apicultura com abelha sem ferrão eu vou me despedindo por aqui eu sou Tomás Giroto inscreva-se no meu canal e deixe sua curtida para apoiar meu trabalho tchau tchau fui tchau tchau